Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu segundo canal e hoje tá começando mais um react reagindo a Lucas Neto. Do Homem-Aranha e do Homem de Féu. Esse aqui não é só testando brinquedos do Batman, é testando brinquedos do Batman e de Hot Wheels. Então você que é fã do Batman e é fã de Hot Wheels, vem comigo reagindo a Lucas Neto testando os brinquedos do Batman e os brinquedos de Hot Wheels. Tá, gente? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal rumo a 60 inscritos. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Me siga nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Deixa o like, se inscreva, se comenta o que tá achando do vídeo. Bora bater nesse vídeo, galera. Bora bater nesse vídeo. 34 likes no vídeo. Deixa o like e vamos ao vídeo de hoje, né? Vamos lá então. Muito bem, eu sou o Lucas. E hoje é um dos vídeos mais incríveis aqui do canal. Porque tem muito brinquedo gigante. Olha o tamanho disso aqui tudo, gente. São muito grandes. E o tema do vídeo de hoje é Batman e Carrinho Hot Wheels. Duas coisas que eu amo muito. E os brinquedos são enormes. Eu prefiro Hot Wheels. É tão grande que não dá nem pra eu pegar. De Hot Wheels. Que cara, eu tinha uma coleção incrível de Hot Wheels. Eu tinha uma coleção. Que eu amava, amava, mas depois eu perdi. Que pena. Saquinho, imagina o Papai Noel com esse saco de presente aqui, tadinho. Vai machucar as costas do Papai Noel toda. Eu tô muito curioso pra saber o que que tem aqui dentro de tão grande. Deve ter muito brinquedo. Maneiro, vamos começar. Se esse vídeo bater mais de 34 likes, ou um like, ou 12, ou 13, ou 4 likes, eu faço a continuação desse vídeo terminando de vez em vez em vez. Bora, todos os brinquedos estão misturados dentro desse saco aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que que tem aqui dentro. O que que tem aqui dentro. Mostra aqui. De duro oração. Não pode ver agora. A gente vai pegar na sorte Batman ou Carrinho Hot Wheels. Vou colocar aqui, tem que ser com as duas mãos porque tá enorme isso aqui. Olha o tamanho dessa caixa aqui. Olha isso. Será que eu já pego ela, Luiz? Já vamos começar com a caixa gigante. Bora. O que será isso? Um, dois, três e... Vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar. O que é isso? É um super brinquedo do Batman, Luiz. Olha o tamanho disso aqui. A caixa é quase do meu tamanho. Não dá nem pra abraçar ela direito de tão grande. O brinquedo que tem aqui dentro deve ser incrível. E se você gosta de Batman como eu gosto, se inscreve aqui no canal agora. Porque esse brinquedo aqui, além de gigante, ele tem asas. Olha aqui, cara. O boneco tem asa do Batman. Será que voa? Vamos fazer uma besteirinha pra destra. Mas primeiro, você precisa se inscrever no canal. Olha o tamanho do brinquedo que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Então se inscreve aqui no canal pra apoiar o canal. E seja muito bem-vindo se você é novo aqui. Vamos começar a brincar e se divertir agora. Porque aqui a gente não tá só abrindo o brinquedo. A gente tá abrindo o brinquedo, brincando e se divertindo juntos. Vamos começar. Uou. Meu Deus. Olha o tamanho disso, gente. Uou. É um super Batman gigante. Olha o tamanho da mão dele, cara. Imagina um socão com isso aqui, olha. Será que quebra a parede? Um, dois, três e... Assim eu vou quebrar o brinquedo, né? E a minha mãe vai brigar comigo. Nossa, o Batman tem a cabeça de papelão, gente. Legal. Não, eu não tenho. Acho que é uma bala. É diferente. É uma embalagem. Ô, Lucas. O quê? É da embalagem. Ué. Uou, é um capacete. E olha o que eu acabei de ver. Ele tem essa mão gigante. Ele tem outra mão gigante aqui. Que lindo esse Batman, gente. Agora só tem que saber como é que monta, né? Porque ele veio cheio de pecinha aqui pequena. Vamos começar a montar ele agora e entender como que ele funciona. Olha isso. Abre aqui. As asas... As asas fecham, Luiz. Olha isso. Uou. Como que a asa dele volta ao normal, meu Deus? Eu não sei. Pera aí. Acho que tem um botão aqui. Gente, o tamanho dele pra brincar com ele eu tenho que ficar em pé. Acho que tem que vir aqui. Opa. Que isso? Ele abre até... Eu acho que isso aqui é uma armadura. Isso é uma armadura desse Batman aqui. Meu Deus. O Batman, ele é incrível porque ele não tem poder nenhum. Mas olha o que que ele tem. Eu acho que ele consegue guardar o Superman com essa armadura aqui, hein? Será? Com certeza. Olha isso. O tamanho do Batman, ele vai virar esse monstrão aqui com a barriga que abre. Com aquela armadura... Agora vamos descobrir como é que abre a asa. Deixa eu ver. Amadeus, isso na vida. Que isso? Meu Deus. Vocês viram isso? Fecha a asa. Cara, ele faz um monte de barulho também. É só rodar isso daqui, olha. Um, dois, três e... Vai. Olha isso. Pronto pra batalha. Tem duas asas. Pronto para batalhar. Mas aqui, olha. Olha isso aqui, Luiz. Isso aqui é como se fosse uma pistola. Pra você chegar assim, mexer nela assim. Nossa, que diferente. Aqui também tem, Luiz. Aqui também tem uma pistolinha. Agora, será que ela funciona? Deixa eu ver. Ah, tá me atacando. Meu Deus, olha isso. Ele dá vários socos. Quebrar a parede. Gente. Caraca, cara. Vamos botar a caixa aqui. Fiz que a caixa é um vilão. E ele vai brigar com a caixa agora. Um, dois, três e... Cara, é muito forte. Vocês não estão entendendo. Olha isso. Que brinquedo incrível. Vamos ver se ele faz mais coisa. Fecha aqui. Ele não para de falar. Deixa eu ver. Legal. Tem um botão aqui. Vamos ver o que faz, ó. Vamos ver. Esse botão não faz nada. Gente, o primeiro brinquedo do vídeo de hoje já é esse brinquedo incrível. Imagina o que vem por aí. Vem muito mais coisa aqui gigante. Então, se você quer muito ver os outros brinquedos aqui, se inscreve no canal agora. Porque esse Batman aqui é muito lindo. E vem muito mais coisa legal por aí. Mas agora vamos ver o que esse Batman faz mais. Parece que isso aqui, olha, é de atirar. Será que isso atira, Luiz? Atira, atira. Eu não estou acreditando nisso, cara. Não pode atirar, porque senão vai ser o brinquedo mais perfeito do mundo. Ele atira. Deixa eu ver. Tem um botão aqui, olha. Eu acho que esse botão aqui é para atirar. Um, dois, três e vai. Falei que não atira. Gente, ele ainda atira. Míssil, cara. É o Batman Nerf. Ele dá soco, eu vou abrir o soco dele. Ele agora vai atirar. Assim é o brinquedo, né? Ô, Lucas. Legal. Ô, Lucas, tem uma coisa na frente da mão dele. O que é isso? Eu acho que é para colocar esses negócios aqui. Será que atira também? Não, impossível. Não pode atirar também isso, porque se atirar vai ser o brinquedo mais lindo do mundo. Vamos testar aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Cara, não é possível que ele atire. E isso ainda dê soco. Eu estou até com falta de ar, cara. É o brinquedo mais incrível do mundo. É o brinquedo mais incrível. Eu tinha que comprar ele para mostrar para vocês. Olha isso. Vamos lá. Vamos tentar entender como é que isso aqui funciona. Ele tem um negócio de entrar aqui. Ele tem isso aqui, olha, que é uma prisão, gente. Você abre aqui, coloca o vilão aqui dentro, e ele fica preso para sempre. Só que agora eu prendi o Batman, né? Como é que vai funcionar a armadura se ele está preso? Batman, eu vou te salvar. Vem. A torre de controle de toda essa armadura aqui fica na cabeça. Como o Batman não voa, ele não tem como fazer isso aqui, olha. Voar igual o super-homem e vir para a cabeça aqui, olha. Está vendo? Só volta, Batman. Eu sei que eu te ajudei a subir, mas você tem que voltar porque você tem que conseguir por méritos próprios, não é, gente? Então, eu acho que eu já entendi como é que isso aqui funciona. O Batman não tem super-poderes, mas ele tem uma moto super-potente. Então, ele vem com a moto, olha. Aí cai, morre, quebra-cabeça. Está vendo, Batman? Eu falei? Tem que pilotar a moto com cuidado. Cadê o capacete, Batman? Não pode pilotar. Estou dando lição de moral no Batman. Ele vem com a bate-moto dele, olha. Mas, meu, isso aqui, você pode andar sem capacete. Eu vou agora entrar no meu robuzão, no meu bate-robo. O gigante! E ele vai entrar. Gente, ele guarda a moto aqui, olha. E já pula, olha. Já dá um mortal, uma cambalhota e cai aqui, olha. Olha como é que ele caiu no estilo. Só que agora, quem é que vai guardar a moto, hein, senhor Batman? Vai sobrar pra mim, né? Sabia! Tenho que guardar a moto pra ele. O único problema é que a moto não cabe. Espera aí. Acho que ele é de costas. Ah, sim. Está vendo, Batman? Depois eu te ensino como é que guarda a moto. Ou melhor, o Batman podia me contratar pra ser o novo Alfred. Imagina, eu vou te ajudar, Batman, a dominar o mundo. E a gente vai ganhar do super-homem. Mas ele é do bem, Lucas. É verdade, os dois são do bem. Então a gente vai ser amigo do super-homem juntos. E agora que ele está aqui, ele tem que conseguir... O que aconteceu, gente? Ele quer andar de moto. Eu acho que ele quer andar de moto, ele não quer ir pro bate-robô, não. Ele está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Um, dois, três e... A moto caiu em pé! Que lindo! Agora você tem que acertar a moto no seu pulo, né, Batman? Imagina. O Coringa está matando aqui todo mundo, está dominando o mundo, fazendo um monte de besteirinhas. E aí o Batman vai salvar o planeta Terra. Coringa, eu vou atrás de você. E aí ele faz isso aqui, ó. O Coringa vai começar a rir da cara do Batman! Meu Deus! Vai, Batman, direitinho. Um, dois, três e... Tá bom, Batman, eu te dou uma ajudinha. Agora vai lá matar o Coringa! Acho que eu matei o Batman primeiro. Gente, o Batman, ele tem aquela teia como se fosse o Homem-Aranha que ele consegue escalar as coisas. Então ele já conseguiu escalar aqui pro joelho do robô. Eu estou muito assustado com o tamanho desse robô. Mostra pra galera, Luiz, o robôzão gigante. Nossa! É enorme. Só que agora ele tem que conseguir entrar na barriga do robôzão gigante. Porque com o bumerangue que o Batman solta, não consegue chegar aqui na cabeça. Porque é muito alto. Então ele tem que conseguir chegar aqui. Pra isso, o Alfred, Alfred Neto, vai configurar o robô pra abrir essa entrada aqui. Vamos lá! Abrir! Eu vou salvar o planeta Terra! Eu vou salvar! Ô, Lucas, quando ele abre, ele faz um som de descarga? Ele tá fazendo um som engraçado, né? Deixa eu ver. Nossa! Vamos ouvir de novo. Agora foi o barulho de robô. Liga! Ih, o robô falhou. Vai, liga! Agora o Batman vai lançar o seu bumerangue, olha. Ele tem que lançar o bumerangue aqui e conseguir subir aqui. Vai, Batman! Lança o bumerangue! Vai, Batman! Lança, lança! Errou a mira do bumerangue. Vai ter que começar tudo de novo. Vai lançar o bumerangue pro joelho. Conseguiu subir. Agora, Batman, não erra, não erra. Um, dois, três e vai! Uau! Conseguiu! Ele lançou o bumerangue certinho! E agora chegou a hora do Alfred Neto dar uma mãozinha pra ele. Vamos fechar. O robô tá pronto pra combate. O único problema é que ele tem que chegar aqui pra cima, né? Ô, Batman, sobe aqui! Lá vai o Alfred ter que ajudar ele de novo. Levanta. Uau! Ele tá aqui em cima, gente. Olha isso, gente! Agora o Alfred vai fechar o robô. O que seria do Batman sem o Alfred Neto, né? E agora o Batman controla todo o robô. Eu só quero ver se o robô realmente é muito poderoso. Vou mirar aqui pra parede. Vou sentar aqui, ó. Eu sou um super robô também. Batman, ativa os super braços do bat-robô agora! E agora enche o vilão de soco! O que aconteceu? Ele disparou. Ele disparou? Põe ouça, põe ouça. O disco? Gente, ele dispara disco também! Eu não posso acreditar nisso. Vai! Melhor. É o melhor. E agora aqui! Uau! 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 É muito tiro, cara! É um robô incrível! Uau! 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 Com esse robô aqui, ele consegue derrotar qualquer vilão! Que incrível! Acho que o Batman foi dar um pulinho no banheiro. Muito bem, gente! Esse aqui já tá sendo um dos meus vídeos preferidos! O brinquedo do Batman gigante é incrível! E agora vamos pegar um outro brinquedo. Até esqueci que tinha Hot Wheels aqui dentro, né? Vamos ver se a gente pega um Hot Wheels gigante também. É, vamos bem, então. Deixa eu mexer bem na caixa. Sacode, sacode, sacode! O que será que tem aqui? Um, dois, três e... O que será isso? O que será isso? Uau! Uma pista de Hot Wheels! Hot Wheels gigante também, Luiz! Até a próxima! Vou fazer a parte 2. Enquanto a meta de like bater, eu faço a parte 2. Terminando de ver isso.